Já que bagulho é putarinha, o dadinho não chama isso Horas, as noves, são as tuas Já que bagulho é putarinha, já que bagulho é putarinha O dadinho não chama isso Sarra na puta, sarra na puta, sarra na puta, sarra na puta Sarra na puta de todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Sarra na puta, sarra na puta, sarra na puta, sarra na puta Sarra na puta de todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Horas, as noves, são as tuas Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Já que bagulho é putarinha Vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Puta de lançar mais uma, sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda De todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, de todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Ó, já que bagulho é putarinha O dar de lançar mais Música Música Horas as noves São as senhoras Música Música Jaca, bagulho, já que bagulho é putarinha Jaca, bagulho, já que bagulho é putarinha O dar de lançar mais um Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de toda novinha Que tão lançando um conjeito de puta Sarra na bunda, tanra na bunda Sarra na bunda de toda novinha Que tão lançando um conjeito de puta Horas as noves São as senhoras Quando eu vou sarrando nelas Elas pensando em mim Jaca, bagulho é putarinha Vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Buda de lançar mais uma, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarra na bunda, de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Dot, 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 dot Amém.